Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como eu fiz esse saleiro Pinterest lindo. E para esse projeto tem esse cubo de pinos e a medida dele é de 5 por 5 centímetros. Eu comprei ele na internet e me custou o valor de R$ 2,50. E para fazer a fundação eu vou usar essa broca chata de 1 quarto, ela é específica para madeira. Fiz então a marcação da broca no cubo de madeira, para ver até que ponto eu ia perfurar. Adaptei a minha broca já na minha furadeira, achei o meio da madeira e comecei a perfuração. E o acabamento fica desse jeito, depois de passar uma lixa fica perfeito. E para fazer a tampinha do meu saleiro eu usei essa bolacha de pinos de 5 por 5 centímetros e 1 centímetro e meio de espessura. E com o parafuso de cabeça chata bem fininho, eu fixei a minha tampa no meu saleiro. E a abertura ficou perfeita. E para dar acabamento na minha peça, com um pedaço de papel embebido em óleo mineral, eu fui hidratando todo o meu saleiro. O resultado foi esse, uma peça bonita e protegida. E para escrever a palavra sal, eu resolvi aproveitar o fio desse carregador antigo. E depois de ter riscado a palavra na madeira, eu comecei a montagem. E depois de ter riscado de addiction, eu acho que é uma peça bonita. E depois de ter ris Driving. Sai Dong forest. E depois de ter riscado de Bacon. E com o cara de corret sol. E depois de ter risco de carne, eu vou deixar isso suje点. E depois de ter riscado de combination. Teste risco de specify que essa água é um boite.